Balanço Geral, oferecimento Postos Bem Brasil, na hora de abastecer o seu veículo, opte por qualidade. E DECORFILS Materiais Elétricos, nome forte em energia. Olá, nós vamos tu, sem tirar e nem pôr, 11 horas em ponto. Seja bem-vindo ao Balanço Geral, estamos iniciando aqui o nosso programa de segunda a sexta-feira. Hoje, afinal de contas, é sexta-feira, então sexta-feira é diferente, né? Sexta-feira é um dia mais alegre, é um dia mais descontraído, a gente se distrai um pouco mais. Hoje é sexta-feira, vem comigo porque o Balanço Geral está começando, chega de canseira, nada de preguiça. Sexta-feira é sua linda Sexta-feira chegou, o barulho da pinga caindo no copo. O Lucas gosta de... Ô, Lucas, você toma uma cajibrina de vez em quando, Lucas? Você toma umas cajibrinas de vez em quando? Não? Ah, só faz a cena aí com o copo, né? Fim de semana está começando. Você que está em casa, receba o meu abraço. Você que está no seu trabalho, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. A partir de agora, as principais notícias de Nova Mutum, da região e do estado de Mato Grosso, você confere aqui comigo no programa Balanço Geral, que está começando. Está tudo bem contigo? Tudo bem com a sua família? Vem balançar comigo, vem. Vem balançar, vem se alegrar comigo. Vem acompanhar as principais notícias da cidade, do estado de Mato Grosso, através da nossa programação, tá bom? Olha, hoje nós vamos falar sobre eleições 2020. Inclusive, eu tenho hoje aqui uma entrevista com o ex-governador do estado e candidato à vaga do Senado, vaga essa deixada pela senadora Selma Ruda, o Pedro Taques, né? Pedro Taques vai estar falando um pouco sobre sua candidatura, né? Essa corrida para esta vaga do Senado, que foi deixada a partir da cassação da senadora Selma Ruda. E você vai conferir também na edição de hoje. Mato Grosso se tornou o epicentro das queimadas no país e medidas de contenção estão sendo debatidas pelas autoridades. Órgãos de saúde estimulam mulheres a se submeterem às ações de prevenção neste mês de outubro. A Associação de Proteção dos Animais desenvolve importante ação no município de Nova Mutum. Muito bem, gente, olha, choveu em Nova Mutum nessa madrugada, hoje nós acordamos. Eu, por exemplo, em casa me despertei com a chuva que caía ali na região onde eu moro, no bairro Buritis, né? Que é a região sul aqui da cidade de Nova Mutum. E olha a imagem, olha que bonito. A coisa já começa a ganhar um novo visual aqui na cidade de Nova Mutum. Essa câmera aqui está instalada na torre aqui da sua TV Cidade, HDTV 7.1. Aliás, você que está em casa acompanhando a gente pelo sinal HD, muito obrigado pelo carinho. Você que está acompanhando pelo sinal analógico, aquele abraço carinhoso. Obrigado pela atenção também aqui no nosso programa. E essa é a imagem da cidade de Nova Mutum nesta sexta-feira. Seja bem-vindo ao nosso programa. Coloca aqui para mim as nossas páginas, porque estamos ao vivo no nosso Facebook, né? A nossa fanpage no Facebook é a TV Cidade Nova Mutum. Estamos também ao vivo pela live no canal do YouTube, né? Pelo YouTube também. Você que está em casa nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, aquele abraço especial. Estamos também disponibilizando sempre a nossa página do Instagram. Você pode curtir a nossa página, nos seguir no Instagram e acompanhar sempre os bastidores aqui, né? As novidades da nossa programação da sua TV Cidade, HDTV 7.1. Se quiser me seguir também no meu Instagram pessoal, é arroba Chico Underline Telo. Vai ser um prazer ter você lá também. Aliás, ontem.